Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo e mais uma especificação de um processador, processador Intel Pentium G2130, especificações essenciais. Bom, coleção de produtos com processador Intel Pentium da série G, codinome produtos com denominação anterior da N-Bridge, segmento vertical desktop, o número do processador que é o G2130, litografia de 22nm e especificações da CPU, número de núcleos 2, número de trenders 2, frequência baseada em processador de 3.20 GHz, cache de 3 MB Intel Smart Cache, velocidade do barramento 5 e o TDP 55W, informações complementares, opções integradas disponíveis, ficha técnica e especificações de memória, o tamanho máximo de memória de acordo com o tipo de memória é 32GB, tipos de memória é DDR3 de 1333 e de 1600MHz, número máximo de canais de memória versão 2, largura de banda máxima da memória é 25.6, compatibilidade com a memória CCSIM e gráficos de processador com gráficos do processador, gráficos da HD Intel para terceira geração de processadores da Intel, frequência da base gráfica 650MHz, máxima frequência dinâmica da placa gráfica é de 1.05 GHz, Intel CanSense Video, não, tecnologia da Intel True 3D, não, tecnologia de alta definição da Intel Clear Video, não, número de monitores aceitos são três e opções de expansão, revisão de PCI Express de 2.0 e configurações de PCI Express, o PITO 1X16, 2X8, 1X8 e 2X4 e especificações de capsulamento, só que é suportados FCLGA 1155, configuração máxima da CPU é 1 e especificações de solução térmica 211C e o tamanho do pacote é 37.5mm, tecnologias avançadas, compatível com a Intel Opener Memory, não, tecnologia da Intel Turbo Boost, não, tecnologia da HT da Intel, não, Intel 64 sim e o conjunto de instruções é 64 bits, extensões do conjunto de instruções Intel SSE 4.1 e 4.2, tecnologia da Intel MW Wi-Fi, não, estados ociosos sim e tecnologia da Unisede da Intel Speedstep, sim, tecnologias de monitoramento térmico, sim, segurança e confiabilidade, 9 instruções da Intel da ES, não, chave segura, não, Intel Trusted Execution, tecnologia, não, e bits de ativação de execução, sim, tecnologia de antirrobo, não, tecnologia de virtualização da Intel VT-X, sim, tecnologia de virtualização da Intel para ES dirigida para VT-D, não, Intel VT-X com tabela de páginas estendidas da IPT, sim, pessoal, esse daí é um processador de terceira geração, LGA-1155 para o socket, processador Intel Pentium G2130, 3MB de cache e 3,20 GHz. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, Alexandre o Grande e até a próxima.